Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de animação de personagens com Blender. Nessa aula a gente vai estar continuando então a parte de montagem do esqueleto do nosso personagem, ok? Tá, o que eu vou estar fazendo agora então? Eu vou estar fazendo a parte do braço agora, ok? A parte do braço, se vocês pesquisarem, também vocês vão verificar que existem várias formas de se fazer. Por exemplo, tem artistas que puxam uma extrusão direta daqui, como se fosse uma clavícula já aqui de cima. Já tem artistas que preferem fazer uma corrente, então eles começam o braço daqui e aqui eles fazem como se fosse a corrente, tá? Eu vou fazer da forma que os artistas mais têm feito e que têm dado menos problema de deformação, ok? A forma que o pessoal mais tem feito, eles fazem um osso da clavícula, tá? Só que eles fazem esse osso da clavícula separado. Tá, como que vai ser esse osso da clavícula separado, ok? Então você vai selecionar a ponta do osso do peito e aí você vai dar um Shift E. Esse Shift E, peraí, deixa eu fazer na visão frontal que é melhor, né? Fazer na visão frontal. Você vai dar um Shift E travado no eixo X, ok? Mais ou menos até a altura onde seria a divisória, essa divisória aqui, ó. Até mais ou menos essa altura aqui, beleza? Se bem que isso depois você pode ajustar visualmente. O que que você vai fazer agora? Agora você vai dar um Alt P em qualquer um dos ossos e vai escolher a opção Disconnect Bonin, ok? Aí você vai perceber que eles estão separados, ó. Estão separados pela corrente, ó. Beleza? Tá, mas o que que eu vou fazer? Eu vou baixar ele agora, ó. Vou baixar ele agora até mais ou menos a altura da onde começaria o osso do braço. E aí, o que o pessoal faz, ó. Você percebe que ele ficou um pouco por trás. O que o pessoal faz é empurrar ele um pouco pra frente, ó. Como se fosse bem parecido com a estrutura da clavícula mesmo. E, geralmente, alguns artistas também abrem ele um pouco só pra ficar um pouco separado. Então, ficaria frontalmente. Eu baixei ele, trouxe ele um pouco pra frente e abri ele um pouco. Vou dar uma olhada por cima pra ver como ele tá, ó. Ele fica mais ou menos ondulado, ó. Ele fica ondulado, ó. Então, você tem que fazer essa ondulação mais ou menos pra representar o que seria o osso nosso da clavícula, ok? Então, eu vou chamar agora esse aqui de clavícula L. E vou chamar esse aqui de clavícula R. O pessoal tem feito dessa forma porque através desse osso, se você precisar, é possível mexer o peitoral um pouco. E, além disso, o braço, depois que eu extrudi ele, ele fica travado por causa desse osso, ok? Então, ele deforma menos nessa região aqui, ó. Essa região aqui é uma região complicada. Ela praticamente deforma muito e deforma errado quando você faz ossos. Então, quando eles fazem aquele osso que é só corrente aqui, geralmente essa região aqui, ela dá muito problema. Então, fazendo dessa forma, não quer dizer que não vai dar problema, mas minimiza um pouco a incidência de erros, ok? Dá uma olhada por cima, tá? Dá uma olhada de lado pra ver, ó, se tá ok. Tem personagens, é que esse aqui tem uma musculatura. Às vezes, o que pode acontecer, desse aqui também ficar exposto, tá? Quando você faz o raio-x, ó, quando você tira. Esse aqui não ficou, não tem problema, ok? Opa! Não tem problema se ficar um pouquinho exposto, ok? Beleza, então, ó. Fiz aqui. O que eu vou fazer agora? Na visão frontal, agora eu vou fazer o braço, esse aqui, ó. Vou fazer o braço, vou fazer o antebraço e vou fazer a palma da mão. Então, eu vou fazer como se fosse três extrusões, ok? Como se fossem três extrusões. Então, você faz o ajuste visual da clavícula que você achar interessante, que você achar que fique melhor pra sua estrutura, ok? E aí, o que eu vou fazer? Na visão frontal, agora não dá pra puxar travado. Tem artistas que preferem até fazer o braço reto, aqui, ó. Tem artistas que preferem fazer o braço reto, por quê? Daqui sai a extrusão travada no X. E aí, ficaria até mais fácil fazer o esqueleto. Mas isso daí, irmão, é um gosto pessoal, ok? Então, pro nosso caso, a gente não vai dar pra fazer. Então, eu vou fazer uma extrusão aqui, ó, pra cá, mais ou menos na altura do cotovelo, ok? Vou chamar, então, esse daqui, deixa eu ver se os nomes estão certos desse. Esse aqui, então, vai ser o braço L e esse aqui vai ser o braço R. Lembrando de não usar cedilha, tá? Usa braco. Agora, eu vou fazer mais uma extrusão, até mais ou menos a altura do pulso. Lembrando que eu estou na frontal ortogonal, ok? Esse daqui é o antebraço. Então, eu vou chamar ele de antebraço L. E esse aqui vai ser o antebraço R, ok? Então, antebraço, beleza? E vou fazer a palma da mão. Vou fazer mais uma extrusão aqui pra ser a palma da mão. Então, esse aqui eu vou chamar de mão. Apesar de ser a palma, eu vou chamar de mão L. E esse aqui eu vou chamar de mão R, ok? E os dedos? Os dedos eu vou deixar pra depois, ok? Então, eu fiz braço, antebraço e palma, ok? A mão. Parece que tá certo. Se você olhar por cima e de lado, você vai perceber que não tá legal. Então, eu vou ter que fazer um ajuste, ó. Então, o braço, ele também tem uma curvatura, ó. Ele também tem que ficar com uma curvatura pra que o cotovelo e o ombro funcionem corretamente depois. Então, eu vou dar uma puxada aqui, ó. Pra ele ficar com uma curvatura. E vou olhar por cima aqui, ó. Então, você percebe, ó. Que ele ficou com uma curvatura, ó. Ok? Esse daqui, ó. Dá pra ver que ele não tá no meio do pulso. Vou ajustar o pulso aqui, ó. Tá. Esse daqui, o que a gente faz geralmente? Geralmente, a gente deixa ele apontando pro dedo do meio. Então, ó, o meu tá apontando pro dedo mindinho, pro dedo pequeno, né? Então, eu vou deixar, ó. Ele apontando pro dedo do meio, ó. Então, eu vou deixar ele apontando pro dedo do meio. Vou olhar de lado pra ver como ele tá. Se você achar que algum osso está te atrapalhando, ó. Igual tá acontecendo aqui, ó. Perceba quando eu olho de lado, parece que tá tudo meio por cima. Uma dica. O que você pode fazer? Seleciona os ossos que você quer que suma e aperta H. Aí, ó. Aperta. Esse aqui também, H. Ah, eu deletei os ossos? Não. Eu só ocultei eles. Pra voltar é Alt H, ok? Então, H, ó. Ele dá uma sumida e aí me ajuda a ajustar um pouco, ó. Então, ele ajuda eu a dar uma ajustada, ok? Então, eu vou dar uma subida aqui, ó. Um pouquinho antes do dedo indicador, ó. Um pouquinho antes do dedo indicador. Beleza. Então, ó. Fiz, então, o meu braço, o meu antebraço e a minha mão. Vou dar uma Alt H aqui pra voltar tudo. Estou com quase a minha forma já concluída, ok? Falta agora a parte que é a parte do dedo da mão. Que é uma das partes que eu considero mais chatas. Por isso, eu vou deixar ele separado em outra aula, ok? Deixa eu dar uma olhada no cotovelo aqui, ó. Se tá ok. Dá uma olhada atrás pra ver, ó. Se o cotovelo tá bem atrás certinho, ó. Dá uma ajustada pra ver se ele tá ok, ó. Beleza. Então, ó. Acho que pra mim tá ok. Lembrando que é um ajuste visual que você faz de acordo com a sua percepção, ok? Então, com isso, pessoal, já estamos com boa parte do nosso personagem feita. Agora, então, vou parar essa aula aqui. Na próxima, a gente volta pra fazer a parte da mão. Beleza, então, pessoal. É isso. Abraços. Até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.